Depois de algumas semanas sem chuva, ela voltou a dar as caras em Campinas. De acordo com o CEPAGRE da Unicamp, ajudou inclusive a melhorar a umidade relativa do ar e abaixar um pouquinho aí as temperaturas. A gente vai conversar com a Lúcia Meire Ramalho, que tem mais informações. Há quanto tempo não chove, hein, Lu? Boa tarde pra você. Oi, Karina, boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Banho de Cidade. Mais precisamente, aí um mês sem chuva, né? Pra vocês terem uma ideia, a última chuva que caiu aqui na cidade de Campinas foi no dia 14 de julho, apenas 2 milímetros. Muito pouco, não deu nem pra refrescar nada. Pra você ter uma ideia também dessa falta de chuva, esse aqui, segundo o CEPAGRE da Unicamp, é o inverno mais seco desde 1990. Então não se chovia tão pouco assim desde 1990. Olha só, pra gente ter uma ideia de como que tá essa situação na cidade, né? A última chuva volumosa aqui no município, volumosa eles consideram aí a partir de 10 milímetros. Foi no dia 10 de junho que choveu o nível aí de 43,7 milímetros. A gente teve depois essa chuvinha aí, né, que foi no dia 14 do 7. Então uma situação bem seca aqui no município. E além dessa questão, né, de não chover, tem também a questão da umidade relativa do ar, que tá justamente ligada aí à chuva, né? Na semana passada, semana retrasada, nessas últimas semanas, né, nós chegamos a um nível aí de índice de umidade relativa do ar de 20, 18%, que já é considerado aí um estado de alerta. E a boa notícia pra hoje, que é hoje, né, nesta segunda-feira, a umidade relativa do ar está em 90%, né? Está chovendo desde o finalzinho da tarde de ontem, né, na manhã de ontem, desse domingo também, teve um pouquinho de chuva. Hoje aí chove desde as primeiras horas da manhã, para um pouquinho, volta a chover de novo. E de acordo com a Ana Ávila, meteorologista do CEPAGRE da Unicamp, eu falei com ela hoje pela manhã, hoje o índice da umidade relativa do ar está em 90%. Então, uma informação muito boa, né, que ajuda as pessoas aí a respirarem bem melhor. E pra quem gosta de chuva, a informação boa também é que esse tempinho deve permanecer aí, pelo menos até a noite, início da manhã desta terça-feira, né? A chuvinha deve continuar presente aí, pra ajudar também a umidade relativa do ar. Muito bom, né, Karina? Eu volto com você aí no estúdio. Bom mesmo, tava precisando de uma chuvinha mesmo. Obrigada, Lu, pelas suas informações.